Olá a todos, meu nome é Jorge Guerra Pires e seja bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Eu sempre lembro, e gosto de repetidamente lembrar, que o meu livro mais recente seria A Bíblia, o livro científico, que está disponível na Amazon, no Google Books, em vários formatos, como Kindle, Audiolivro. Eu ainda estou editando o Audiolivro, porque ele foi narrado com um interesse oficial e eu sempre faço alguns ajustes para poder maximizar a sua experiência como estiver escutando. Eu ouço muito o Audiolivro em caminhadas ou quando estou fazendo alguma coisa. Isso me ajuda a continuar aprendendo, mesmo quando estou fazendo tarefas ou caminhando. Atualmente o Audiolivro tem mais de 10 horas de gravação, em especial. Hoje eu estava editando uma sessão, que eu decidi fazer algumas modificações, baseado em uma discussão que eu tive ontem com um dos nossos membros, do nosso grupo de WhatsApp, que se chama Cientista Sem Religião. Eu não sei a religião dele, eu nunca consegui perceber ou saber, em alguns casos é evidente, no caso dele eu prefiro não arriscar uma sugestão. Mas o que acontece é que a religião criou um clima que até mesmo, muitas vezes o agnóstico ou o ateu acaba defendendo a religião. Isso é meio que o instinto, porque a gente criou essa ideia, por exemplo, de que religião se respeita incondicionalmente. Não importa a acineira que você fala em termos religiosos, nós criamos essa ideia de que tem que ser respeitado. O que é meio bizarro, porque isso só se aplica à religião, e só se aplica à religião crente, à religião católica, ao cristianismo. Por exemplo, se eu falar para você que eu acredito que existem vidas extraterrestres, muito possivelmente eu seria considerado um maluco. Ah, aquele doido da vida extraterrestre. Se eu disser para você que eu faço macumba, e nós já sabemos como os macumbeiros são tratados no Brasil, a macumba é uma crença tão válida quanto o cristianismo. Então, ou seja, o bamba, macumba, aquela pessoa que faz farofa, é muito comum no Rio de Janeiro, muitas pessoas têm até preconceito contra o bamba, o despacho. E, para mim, a validade daquilo é tão igual ao cristianismo. Aqui o cristianismo, por ser uma religião dominante, mais de 80% da população, em torno de 70% a 80% são cristãos, e eles também têm uma presença muito forte no Congresso, eles acabam criando essa ideia de que o cristianismo merece uma espécie de tratamento especial que as outras religiões ou crenças não merecem. Por exemplo, se eu disser para você que eu acredito no chupa-cabra, muito geralmente eu serei ridicularizado. Mas agora, quando a gente fala de um Deus, do crente, a história muda, a gente tem que respeitar. Eu não sei, aqui eu estou meio que fazendo uma espécie de extrapolação. Eu não estou dizendo que seja o caso, mas eu gosto de fazer uma reflexão. Quando eu era agnóstico barra apateísta, e eu aceitei meu ateísmo tem em torno de dois anos ou um ano, mas eu fiquei ativo nos últimos meses, eu também usava, o que me deixou às vezes um pouco quitado na nossa conversa com esse membro do Facebook, e eu concordo que fiquei um pouco quitado, é que a resposta dele é muito parecida com as respostas que eu dava anteriormente. Então eu escrevi um livro, mais trazidas páginas, disponível na Amazon, esse é o segundo livro que eu escrevo no mesmo assunto, que é religião, e eu comecei com o bolsonarismo, e daí foi evoluindo e saiu um segundo que se chama Religião, que é uma extensão do bolsonarismo. E esse último agora não é sobre bolsonarismo, mas nasceu dessa preocupação com o bolsonarismo, com o nacionalismo cristão. O tipo de resposta que ele dá é muito parecido com o tipo de resposta que eu costumava dar, então a irritação é mais um lembrete de que eu também já dei esse tipo de resposta, que é a resposta do tipo, ah, mas você não pode desprovar e não provar a existência de Deus, ah, mas a ciência não deveria se preocupar com a existência de Deus. Esse tipo de resposta que eu dava também, é uma resposta defensiva. Até eu começar a ver autores como Ruth Dawkins, por exemplo, que me convenceram através de argumentação, eu acho que a afirmação de Deus dos cristãos é tão ridícula quanto qualquer afirmação. Sam Harris, por exemplo, fala muito isso, a afirmação, vamos supor que você diga para as pessoas que eu tenho um diamante no fundo do meu quintal do tamanho de uma geladeira. Nós sabemos que não tem diamante no tamanho de uma geladeira, mas as afirmações bíblicas são tão ridículas quanto eu falar para você que eu tenho um diamante do tamanho de uma geladeira no meu quintal. Eu digo para você que eu nunca vendo esse diamante e não vender o diamante é uma espécie de teste de lealdade ou teste de honestidade. E eu nunca vendo, então eu posso passar fome, eu posso morrer, mas eu nunca vou vender esse diamante. Primeiro, nós sabemos que é impossível um diamante no tamanho de uma geladeira. E segundo, mesmo que existisse, isso não deveria te impedir de vender o diamante. Você está passando fome, você deveria vender o diamante no tamanho de uma geladeira. Esse exemplo é muito citado por Sam Harris para mostrar que a ideia de que o cristianismo tem uma crença em Deus e essa crença merece uma espécie de privilégio, que nós damos somente aos cristãos, ou talvez nos países islâmicos tenha essa mesma... Mas nos países islâmicos nós sabemos que eles são bastante agressivos diretamente. Ou seja, o cristianismo desenvolveu toda uma aura de serem cínicos. Então, a gente vive em uma democracia, um país laico, mas no final das contas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, especialmente no Brasil, que o cristianismo é muito forte, quem das cartas são eles. Então é um país que no final quem das cartas são os crentes, os católicos, os cristãos, mas no papel é um país laico. Por exemplo, o fato de eu ter tido dificuldade de falar de Darwin nas escolas, ou até o fato de eu ter tido um evento meio cancelado no Centro Cultural, quando eu ia falar de religião, eu deixei bem claro no documento da proposta. Primeiro eu fiz uma proposta inicial e eles aceitaram. Aí na segunda proposta, que se pediram mais detalhes do evento, eu deixei bem claro que eu ia criticar a religião. Eu fiz a proposta, eu sabia que ia ser rejeitado. Então só para você ver como que a religião ganhou uma espécie de bônus, uma espécie de privilégio de que você não pode criticar a religião. E muitas vezes a crítica não é a religião. Se você falar de Darwin, não tem nada a ver com religião. Darwin é uma teoria científica, comprovada, e Darwin não deveria ficar competido com o criacionismo. Darwin não deveria ser atacado por crentes e cristãos. Mas nesse episódio do podcast, eu quero falar mais especificamente de uma coisa que eu discuti muito com ele. E eu decidi estender o capítulo do meu livro mais recente, seria a Bíblia, um livro científico, eu decidi estender. Na verdade o capítulo é um anexo. Ele não é especificamente uma parte do livro, ele é um anexo. E o anexo é sobre falácias. Eu estou falando mais da falácia do argumento cosmológico, que seria a argumentação mais completa e mais elaborada, que é baseada no argumento de Aristóteles. Na verdade não foi eles que criaram isso, foi Aristóteles. Mas Aristóteles nunca mencionou um deus deísta, desculpa, um deus teísta, um deus dos crentes, um deus pessoal. Então ele chegou a esse rapaz do nosso grupo, isso aqui não é uma ofensa diretamente a ele, eu vou mandar esse episódio para ele, mas por favor, não é uma ofensa pessoal, é uma crítica em geral. Quando ele sugere, por exemplo, nos comentários do Facebook, de que Deus é uma espécie metafísica, isso na verdade é uma crença que até os pesquisadores costumam ter, de que algo metafísico você não precisa de provar, ou algo metafísico você não precisa de evidência, o que é falso. Um exemplo fácil de ver é o exemplo da teoria das cordas. A teoria das cordas é uma das teorias mais complexas matematicamente, metafisicamente que já criamos. Ela vem, a teoria das cordas, ela nasceu do chamado sonho de Albert Einstein. Einstein, antes de morrer, gastou 30 anos da sua vida, 3 décadas no final da sua vida, tentando desenvolver uma teoria do todo. Einstein teve grande sucesso quando ele unificou a gravidade, com o eletromagnetismo, criou a teoria da relatividade geral, a teoria da relatividade específica. Então isso fez com que Einstein se tornasse mais guloso. Agora Einstein queria a equação mestre. Einstein queria uma equação que ia explicar todos os fenômenos em uma única equação. Mas infelizmente Einstein não conseguiu, e ninguém conseguiu até hoje. Isso se chama teoria das cordas ou a equação mestre. A equação mestre ou teoria das cordas é um exercício bem complexo de metafísica. Envolve física, matemática, equações. Mas mesmo assim, ele não é uma teoria científica. Ninguém leva a sério, em geral, a teoria das cordas. Apesar de ser uma teoria linda, bela, que tudo é feito de energia, são cordas, essas cordas vibram como um violoncelo. É uma teoria linda, mas ninguém acredita. Outro exemplo é a teoria das placas dos universos paralelos. E até dizem que o Big Bang foi resultado de duas placas paralelas que se chocaram, e criou o Big Bang, se chocaram e banem. Então não teve um criador inicial. Mesmo a teoria dos universos paralelos não é tão levada a sério, porque você não tem como provar essas dimensões paralelas, esses universos paralelos, vamos dizer. Então, eles até sugerem que a gravidade, os gravitons, eles conseguem atravessar essas dimensões. Então, observa que existem inúmeras teorias metafísicas na física que são bastante complexas. E nem por isso a gente leva elas a sério a ponto de falar que elas não estão sujeitas a serem colocadas no crivo dos experimentos. Mesmo a teoria das cordas, ela só vai ser levada a sério quando for provada. Os bonsons, ou as outras partículas que foram propostas, nenhuma das partículas que foram propostas. Mas até que você fizesse um experimento e você mostrasse, através do experimento, que a teoria realmente pode ser comprovada com experimentos, essas teorias são metafísicas. Então, Deus não é diferente. Se eu disser para você que eu tenho uma partícula X qualquer, que eu desenvolvi, que eu descobri, eu desenvolvo uma teoria metafísica, de que essa partícula interage com todas as partículas, ou seja, uma partícula de Deus, uma partícula universal. Até que eu prove que essa partícula existe, usando experimentos, isso é só uma ideia. Então, Deus não é diferente. Você pode separar Deus em dois Deuses bastante opostos. Você tem o Deus do crente, que é aquele Deus mais, eu diria até mais escroto mesmo, que é um Deus bastante humano, uma metafísica bem pobre mesmo, que é um Deus que tem vontade. Se você vai lendo a Bíblia, e no nosso livro, seria a Bíblia um livro científico. Eu vou citando vários exemplos direto da Bíblia, você vai ver que é um Deus que tem sentimentos, é um Deus que tem vontades, é um Deus que tem raiva, é um Deus que tem, por exemplo, já logo em Gênesis, Deus fala que se arrependeu, logo no início de Gênesis, Ele fala que se arrependeu de ter criado a humanidade, então arrependimento é um sentimento humano. Ele fala, eu fiz isso, fiz aquilo, achei que era bom, achei que era ruim, então mantive. Você vai ver que é um Deus que está o tempo inteiro, o tempo inteiro com vontades, o tempo inteiro mostrando sentimentos e desejos. Aí você pode argumentar, eu estava vendo uma palestra do Daniel Denet, que é um ateíce muito famoso, que infelizmente morreu esse ano, ele falava o seguinte, que o conceito de Deus religioso está cada vez mudando, antigamente tinha esse Deus, o Deus de Abraão, que é o Jeová, que tem vários nomes, não vou ficar entrando em nenhum nome, vou chamar de Jeová, porque é mais fácil lembrar, tem esse nome de Jeová, mas é o Deus eu mesmo, ele só muda o nome. Mas se você pegar Jeová, por exemplo, é como o Daniel Denet comenta na sua palestra, era um Deus mais humano mesmo, um Deus com carne e osso, com barba, é um Deus que vivia nas montanhas, vivia no céu. Hoje em dia ele comenta que o cristão em geral, eu concordo plenamente com ele, eu já comecei com vários cristãos, eles não conseguem definir Deus mais. Eles meio que largaram aquele Deus escroto do Velho Testamento, até mesmo o Deus que é mencionado no Novo Testamento, mas eles não conseguem definir. Eu já tentei conversar com vários religiosos, para tentar entender o que eles querem dizer com Deus. A coisa mais próxima que eu consigo é ler o Velho Testamento e tentar entender esse Deus. Mas quando eu tento confrontar esse Deus com o religioso, com o crente, muitos deles nem sabem muitas passagens da Bíblia, o que quer dizer que a impressão que me passa é que eles criaram uma visão totalmente pessoal de Deus, uma espécie de criação de acordo com os próprios interesses. Rousseau falou isso, que somente o homem bondoso acredita em um Deus bondoso. O homem mau acredita em um Deus mau para justificar a crueldade. Mas o homem bondoso acredita em um Deus bondoso, mas ele seria bondoso de qualquer forma, sem Deus ou com Deus. Então, Rousseau traz para a atenção que a construção de Deus é meramente uma projeção. Então, você não consegue, eu já tentei fazer isso, conversar com o religioso. Então, o Deus do crente é o pólo. No outro pólo, você tem o Deus de espinosa. O Deus de espinosa é um conceito bem abstrato, metafísico mesmo. Não tem nem como provar ou desprovar o Deus de espinosa, não tem nem como falar se ele existe ou não existe, porque o Deus de espinosa é a existência. Então, o Deus de espinosa é meramente uma extensão abstrata do conceito de Deus. Então, quando alguém diz para mim, ah, Deus é uma entidade metafísica, então, por isso a ciência não deve se meter com Deus. Então, você está basicamente admitindo que Deus é meramente uma construção da mente. Uma coisa é ser metafísica, não significa que ela seja verdade. Eu posso construir toda uma, como eu disse, a teoria das cordas é um exemplo extremo, mas eu posso achar exemplo mais fácil, onde eu construo toda uma ideia metafísica e que não tem como experimentar. Grande parte das ideias da Grécia Antiga, como Aristóteles, Platão, era metafísica. E uma quantidade enorme dessas ideias estavam erradas. Por exemplo, eu citei anteriormente, mas eu gosto de repetir esse exemplo, de quando Galileu testou as ideias de Aristóteles. Aristóteles acreditava, baseado em ideias metafísicas, de que se você soltasse uma pedra no topo de um mastro e o barco estivesse se movendo, a pedra ia cair de acordo com o movimento do barco. Galileu mostrou que não, que a pedra no topo do mastro está se movimentando zero, de acordo com o barco. Então, o movimento relativo é esse. Então, se você soltar um objeto de um trem movendo, esse movimento vai ser relativo ao trem, não relativo ao trilho. Assim nasceu a teoria de relatividade especial. A teoria de relatividade especial de Albert Einstein nasceu quando Einstein tentou confrontar isso com a luz. Se Einstein pegasse a teoria de Maxwell e a teoria de Galileu e observasse, a luz teria dois movimentos. Tem o movimento relativo a quem está no trem relativo a quem está no trilho, ou seja, a quem está na estação de trem. Como a luz tem velocidade constante, a luz não pode ter dois movimentos. O movimento relativo da pedra que cai do topo do mastro não pode ser o mesmo movimento da luz, que a luz tem velocidade constante de acordo com os cálculos anteriores. Então, Einstein desenvolveu a teoria da relatividade especial, que objetos têm movimentos relativos a qual ponto você está observando. Então, isso é para lembrar que você pode ter uma construção metafísica, uma construção abstrata, que não tem nenhum fundo de verdade. É por isso que a ciência usa experimentos para a gente verificar, porque é muito fácil você viajar na metafísica e construir coisas que são totalmente falsas, sem qualquer fundo de realidade. Então, a metafísica, o fato de alguém falar que Deus é um conceito metafísico não torna o conceito verdade. Lembrando que o Deus de Spinoza é um conceito metafísico, só que o Deus de Spinoza é uma construção... É tanto que Einstein acreditava no Deus de Spinoza. O Deus de Spinoza é um Deus que não faz muito sentido você provar. Ele não é um Deus que existe, porque que humanos rezam para ele. Durante nosso livro, seria a Bíblia e o Científico. Eu dou um exemplo muito legal, que é o Deus Eric. O Deus Eric, na verdade, é um Deus dos atributos. O Deus Eric é um Deus bem simples. Ele só faz uma coisa. Ele somente come todos os deuses. Se ele come todos os deuses, ele diz o seguinte, que ou você prova que o Deus Eric não existe, ou o Deus Eric já comeu o seu Deus. Isso é uma brincadeira que tem na internet. Eu não criei isso. Então, isso é bem simples. Você já derruba a ideia do crente. Porque você vai falar que o Deus Eric é a criação, mas o Deus de Alá, o Alá também é um Deus que nega o Deus de Jeová. O Deus de Jeová nega o Deus de Alá. Ou você prova que um deles é falso, ou todos eles são falsos. Então, aí também, sim, a gente chegou a discutir sobre a questão de Deus ser uma coisa antropológica. Isso não prova que Deus existe. Porque Deus está mais... Deus como algo antropológico, ele está mais próximo de... Por exemplo, por que várias regiões têm linguagens diferentes? Cada país fala uma linguagem. Mas você consegue organizar as pessoas que falam a mesma língua de acordo com uma região geográfica, de acordo com o país. Quem nasce na França, fala francês. Quem nasce em Portugal, fala português de Portugal. Quem nasce no Brasil, fala brasileiro, como algumas pessoas gostam de... Os gringos falam que a gente fala brasileiro. Dizem que vai criar uma linguagem chamada brasileiro. Eu adoraria esse nome. Mas é português do Brasil. Mas observa que se você for esse padrão da linguagem, ele é o mesmo padrão de Deus. Pessoas acreditam em Deus de acordo com a região geográfica. Se você nasce na Índia, você vai idolatrar um Deus específico, coisa e tal. Se você nasce nos Estados Unidos, vai ter uma coisa. Se você nasce no Brasil, vai ter outra coisa. Se você nasce até em regiões diferentes do Brasil, por exemplo, se você for no Rio de Janeiro, é muito comum um despacho. Todas as crianças têm um despacho no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, até onde eu sei, tem pessoas que acreditam em Iemanjá, que é a deusa do mar. Então, ou seja, quando você pega Deus antropologicamente, ele é mais uma prova de que é uma invenção da humanidade, que ele não é real. Porque ele é muito parecido com linguagens, por exemplo. Por que as linguagens, como eu falei anteriormente, são geograficamente limitadas? Por que você consegue dizer que a Florenta fala uma língua porque ele vive em um país específico? Isso porque a linguagem, como Deus, e como vários conceitos, são construções abstratas da humanidade. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu queria... Vou mandar esse episódio para esse rapaz, se ele sinta-se à vontade em discutir. Eu acho que nós temos formações bem diferentes. Isso ajuda a explicar a divergência. Eu acho que ele parece mais as humanas, pelo que eu tenho visto as publicações dele, os títulos. Eu sou mais as exatas. Isso talvez explique um pouco a diferença. Para mim, da exata, Deus é um modelo. A Bíblia é um modelo. Se você vai pegando a Bíblia, a Bíblia é um modelo de como o mundo funciona. Por exemplo, no nosso livro, eu tenho exemplos da história de Jó. O livro de Jó, a história de Jó e o livro de Jó, em geral, é cheio dessas coisinhas, como o demônio, o diabo, o Deus testando Jó. Isso é um modelo de realidade. Então, é um modelo científico. É um modelo, como é o modelo científico, você falar, por exemplo, o estoicismo, por exemplo, não chega a ser um modelo científico restrito, mas é um modelo de realidade. O estoicismo, por exemplo, fala o seguinte, na verdade, desculpa, é o estoicismo que influenciou, mas a terapia comportamental cognitiva. A terapia cognitiva comportamental, que foi influenciada pelo estoicismo, ela fala o seguinte, que nós temos uma espécie de tripé, é sentimento, ação, eu esqueci, mas é um tripé, mas a ideia por trás é que o sentimento gera pensamento e pensamento gera ação, é um tripé que eles usam, mas isso é um modelo, e é um modelo que eu acho que está correto, eu acho que está correto. A comunicação não violenta fala também que nós temos a observação, nós temos o sentimento, nós temos a necessidade, nós temos o pedido. esse é um modelo de conversar com as pessoas, é um modelo de ver o mundo. Então são todos modelos, você pode falar que é um modelo científico ou tem mais científico, agora você vê o mundo através de agentes, eu comento isso muito no nosso livro, Seria a Bíblia um livro científico, é um modelo de mundo. Então o modelo de Deus pessoal, o modelo de Deus de Apolo, o modelo de Deus de Thor, o modelo de Deus de Érico, o modelo de Deus de Spinoza, são modelos, são modelos para descrever uma realidade que alguns acreditam ser influenciada por uma divindade. Então o fato de Deus ser um conceito metafísico não torna verdade, não torna mais verdade que o chupacabra. Então é isso que eu queria falar para vocês, eu agradeço pela atenção e nos vemos nos próximos episódios.